5 Sentimentos que Podem Ser Confundidos Com Amor Quando o amor finalmente chega em nossas vidas, sentimos o mundo à nossa volta se transformar e uma alegria por estar vivendo aquele sentimento. O amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Porém, existem muitas semelhanças entre sentimentos que podem nos fazer alguma confusão e nos levam a pensar que estamos sentindo amor. Confira abaixo 5 Sentimentos que Podem Ser Facilmente Confundidos Com Amor 1. Paixão De todos os sentimentos que existem, a paixão certamente é o que mais se assemelha ao amor, por provocar reações muito parecidas. A paixão é um sentimento que surge inesperadamente e surpreende a quem é acometido por ela, por então pouco tempo se poder notar o estado de paixão completa. Quando nos apaixonamos por alguém, nos sentimos atraídos por determinadas características da pessoa que nos agradam, como o modo de vestir, de falar, de agir, etc. Saiba mais características sobre a paixão. Entretanto, a grande diferença entre a paixão e o amor é que ela é efêmera e está diretamente relacionada com a atração, seja ela física ou sentimental. Ou seja, se deixarmos de nos sentir atraídos pela pessoa, a paixão também pode deixar de existir. Já o amor, além de ser um sentimento gradual, também é duradouro e estabelece um vínculo afetivo muito mais intenso entre as pessoas. Saiba também as principais diferenças entre o amor e a paixão. 2. Desejo Também é possível confundir o amor com o desejo, que é um sentimento diretamente relacionado com a ação de possuir, ter domínio sobre algo. O desejo também pode estar relacionado a algo extremamente físico. Quando temos desejo por alguém, na verdade temos a sensação de que aquela pessoa nos possui, como se fosse algo que esteja sob o nosso domínio e que só estaremos felizes se estivermos com esta pessoa. Também podemos dizer que temos desejo quando queremos suprir nossas vontades sexuais com alguém. O desejo é algo natural, mas que se for sentido em excesso, pode ser prejudicial para as relações. A diferença entre o amor e o desejo é que o amor é completo e não necessita deste sentimento de posse. Ele é algo que conecta as pessoas e é capaz de fazer com que elas compartilhem sentimentos. 3. Carência Em muitas situações, o amor também pode ser confundido com carência, que é a necessidade afetiva de se ter alguém. Quando passamos um longo período sozinhos, sentimos a necessidade e a vontade de ter alguém ao nosso lado para compartilhar a vida, seja nos bons ou nos maus momentos. E ao encontrar com alguém que desperte o nosso interesse, podemos achar que temos afeto por aquela pessoa. Entretanto, só o fato de acharmos uma pessoa interessante, não significa que estamos prontos para mergulhar em uma relação amorosa. 4. Amizade Outro sentimento muito comum de ser confundido com o amor é a amizade. Muitas vezes, quando temos muita afinidade com uma pessoa, para a qual contamos nossos maiores segredos e partilhamos nossos medos, podemos achar que sentimos amor por ela. E de fato, até podemos sentir, porém é um amor fraternal. A amizade é caracterizada como uma grande afeição ou apreço e está intimamente ligada com a afinidade que sentimos por determinada pessoa. Nas relações amorosas também podemos encontrar laços de amizade, porém estes são construídos gradualmente conforme a nossa confiança na pessoa vá aumentando. 5. Admiração A admiração por alguém também pode ser confundida com o amor. Ela é caracterizada como uma disposição emocional que traduz em respeito, consideração, veneração e necessita de um motivo concreto para existir. Assim, quando alguém por quem temos um profundo respeito, seja pelo que faz ou pela pessoa que é, nos mostra algo que seja muito interessante, ela nos surpreende com suas habilidades e este sentimento pode crescer de uma maneira que podemos confundir com o amor. Entretanto, quando sentimos amor por alguém, também passamos a admirar aquela pessoa pelo que ela faz. Ou seja, o amor não significa ter somente admiração pelo indivíduo, mas é um dos complementos essenciais para que exista um amor pleno. Me conta aqui nos comentários se essas dicas foram úteis para você. E se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Para, 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 para tudo. Está gostando do vídeo? Deixe o joinha abaixo. Bora comigo. Segue o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz. Seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo 43 999643321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje! Fale comigo no WhatsApp